Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo, o vídeo que eu vou fazer... Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser muito rápido, muito simples, que é voltado para a galera que gosta de fazer live de jogos, que eu gosto muito também. Enfim, a ideia aqui é trazer num novo programa, o último programa que eu apresentei a vocês aí, o Prism, como fazer uma captura de jogo, seja ela no emulador ou no videogame, enfim, o que vocês têm ideia de fazer uma live em jogos, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos aqui para o computador que eu vou mostrar como é que funciona. Bom, nós estamos vendo aqui o Prism, tá? O Prism foi o último vídeo que eu lancei aí, antes desse que eu estou colocando aqui agora, como a gente coloca o vídeo, né, o vídeo não, o jogo para poder jogar e fazer uma live aí com os seguidores. Bom, como vocês sabem, o Prism tem uma ideia muito parecida com o OBS, então o que fizer aqui no OBS não é muito diferente, o que fizer aqui no Prism não é muito diferente do OBS, tá? Vamos lá. Vamos pensar que a gente queira fazer uma live de emulador, o cara quer jogar Super Nintendo, tá? Eu tenho aqui o Prism, né, e o... como é que funciona? Nós trabalhamos sempre na ideia de 1920x1080, que é a ideia do jogo em Full HD. Então o que nós temos aqui? Temos as cenas, né, criadas aqui, e eu já criei uma, tá, que é essa aqui. O que que eu fiz? Eu tenho um canal lá no Facebook, que muito raramente eu jogo, tá? Então eu criei um layout no Photoshop em tamanho 1920x1080, fiz o layout lá e eu vou mostrar para vocês como se cria, tá, do zero. Vou abrir o Photoshop aqui, e vou abrir a arte que eu já tinha criado, tá? Eu vou criar do zero para vocês. Criei um arquivo 1920x1080, ó, 1920x1080, e eu criei, peguei essa logo aqui, ó, essa logo no Google, né, joguei lá Top Gear, PNG, salvei aqui, escrevi o que eu queria, e como nós sabemos os jogos em plataforma dos jogos antigos, que é Super NES, Mega Drive, Master System, todos eles são quadrados, em 4.3, 720x480. Então a gente criou um quadrado aqui, né, ó, opa, quadrado não, quadrado, quadrado. 720x480, aqui, criamos isso aqui, e aí eu coloquei umas barrinhas aqui, né, depois de tudo feito, eu mesclei todas as camadas com Ctrl E, ela fica mesclada aqui, ó, e vim aqui, selecionei com a ferramenta e excluí, onde eu quero que fique a minha, o meu jogo e a minha câmera, tá? Minha câmera vai ficar na esquerda aqui, e o meu jogo vai ficar na direita. Feito isso, pega, a gente salvou a arte, a gente pega e salva em Ctrl Shift S, e salva em PNG. Por que PNG? Porque ele fica transparente o final, aqui atrás. E aí tudo que você colocar, deixa eu colocar a minha câmera aqui pra vocês verem. Pronto, agora eu tô com a minha câmera aqui, vocês conseguem me ver. Bom, aí você salva em PNG por causa que essa parte de trás aqui, ele vai ficar transparente, que lá no caso do, quando a gente importar o arquivo pra dentro do Prisma, ele vai ficar o jogo aqui. Salvou em PNG, ok, fechou, vem aqui no Prisma, ou o OBS que você estiver usando, tanto faz. Adiciona a imagem, ó, imagem e arquivo, coloca o arquivo aqui, ok, ele vai tá aqui, em 1920, em 1080, a tela do game vai ficar aqui no meio, e vocês vão tá aqui com essa tela. Não esqueçam, sempre que criar uma cena, coloca o microfone que você estiver usando pra conversar com os seus, o pessoal que vocês, os seus inscritos, os seus pessoal que segue aí. Então, Audio Capture, no meu caso eu tô usando USB, eu vou colocar aqui e dou ok. Ele já vai entrar aqui, ó, até modulando aqui, ó. Por default, né, por default, o Prisma, ele já monitora o áudio desktop, ó. Tudo que eu estiver rodando no desktop aqui, vai tocar aqui. Caso vocês não queiram, tiver música e tiver direito autoral, se não queira que o Facebook ou YouTube barrem vocês, dá stop aqui. Eu vou deixar, deixa multado, né, eu vou tirar porque eu quero ver o som do game tocando. Então, vamos lá. Já coloquei microfone, já coloquei a tela, agora eu vou abrir o emulador do Super Nintendo. Vamos supor que vocês queiram o Super Nintendo. Então, eu tenho o SNES aqui, também tenho o ZNES. Eu não curto muito o ZNES, se bem que o ZNES é o primeiro emulador lançado, e tá sempre sendo um dos melhores. Só que ele tranca o mouse e não consigo mexer depois. Então, eu vou no SNES, que tem a versão 32 e 64 bits, tá? Ele já abriu aqui no cantinho, e eu vou colocar aqui como... Vou botar o Top Gear, tá? Que é o que a gente já tá na tela aí. Vou abrir aqui, ó. Ele já abre o jogo. Ó, vocês estão vendo aí? Aí só fecha a tela quando eu saio. Ó. O jogo não tá aqui ainda, tá? No meu... O jogo não tá ainda no meu... No meu... No meu... Programa. Aqui o jogo já veio, ó. A musiquinha aí. Só que o jogo ainda não está aqui na plataforma pra fazer transmissão. O que a gente vai fazer? Aí ele parou o áudio porque eu troquei a janela. Dá pra configurar aqui, gente, ó. E eu não lembro aonde. Configuração. Eu não lembro onde é que muda. Acho que o som... Então, enfim. Vocês acham aí. Aí o jogo tá rodando ali. Vocês vêm aqui no programa de vocês. Nós vão colocar... Captura de janela, tá? E nós vamos dizer qual janela que eu quero. Eu quero capturar um objeto da janela. Clico aqui. E mostro qual janela que eu quero, ó. Tô apontando. Eu quero apontar essa janela. Ele já veio pra cá. Certo, ó. Deixa eu botar no topo aqui. Que a gente vai dar uma aumentada aqui. Ó. Veio pra janela. Ah, mas ficou em cima. Então a gente vem no objeto e joga aqui pra baixo da tela. Tá? Abaixo na tela. Já tá rodando ali. Ó. Deixa eu só tirar aqui. Ó lá. Tá até o mouse aparecendo. Acho que dá pra tirar o mouse também. Deixa eu ver. Detalhes... Ordem... Acho que não dá pra tirar o mouse. Não sei como é que tira. Não parei pra olhar isso. Mas eu acho que não... O mouse fica. Vamos lá. Tô jogando muito bem, belo, meu jogo aqui e tal. Vamos ver aqui o áudio. Tá sendo monitorado o meu microfone e também a música também. Ó lá, ó. Tá vendo? Então tá. Então nós estamos com os jogos aqui. Tá transmitindo. Tu vai vir aqui no teu canal. Vai configurar o canal. Pra quem não sabe como é que configura o canal, Clica aqui no card. Que vocês vão entender como é que a gente faz a multi-streaming aqui. Tá, gente? Facebook. Dá pra colocar o YouTube também. Ó. Posso conectar mais canais. Ó. YouTube. Ó. YouTube aqui. Tu pode conectar na conta ou o código dele. Conectou as duas plataformas aqui. Eu não vou explicar porque já tem um vídeo desse no canal. Tá? Só clicar no card e vocês vão ver. Feito isso... Ah, mas eu não jogo na plataforma de Super Nintendo. Tá vendo? Eu jogo no Wii. Então tá. Vamos fechar aqui. Tá? Vamos abrir uma nova cena. Vamos fechar esse aqui. Ok? Então temos microfone. Não temos nada. Zerou. Vão abrir o emulador de Wii. Vamos lá. Nintendo Wii. O que tá o Wii? Tá aqui. O Dolph. Eu uso 64-bits. Ele vai abrir aqui já. Tá me dizendo que tem uma nova versão, mas eu não quero atualizar agora. Lembrar depois. Deixa eu abrir um jogo aqui. Eu abri... Donkey Kong. Ó. Vocês já notam que o Nintendo Wii, ele é 1920x1080. Ele já é na horizontal, não é 1920, mas já é na horizontal. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui. Deixa ele rodando aqui. E vamos inserir a mesma coisa. Quero inserir a janela. Objeto de janela. Quero essa janela aqui. Cliquei na janela e veio pra cá. Só que a gente vai ter aquele corte ali. Né? Ó. Vai tá cortado. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar com Alt. E vai selecionar somente a parte que a gente quer. Clica com o mouse, né? E vem arrastando com o mouse. Ó. Fechou. É isso que eu quero. Clica fora, né? E clica de volta. Posiciona ele aqui no meio. E vem pra baixo. Não ficou totalmente perfeito, mas é isso aí. Tá? Ah, mas aí... Mesma coisa. Sempre coloco o microfone. Que vocês vão falar com o pessoal de vocês. Tá aqui. Tá modulando o desktop e o meu microfone. Dá pra vocês baixarem. Enfim. Mas eu quero a minha câmera aqui do ladinho. Só chegar aqui. Video Capture. Não vai abrir porque eu tô gravando esse vídeo. Mas o vídeo vai tá aqui. Vocês posicionam como vocês quiserem. Diminui o tamanho. Mesma coisa. Começa a jogar lá e tal. Ah, eu quero colocar o chat também junto no vídeo. Show de bola. Vem aqui. Cena. Não, Windows. E vem aqui. Show chat. Mostrar o chat. O chat vai tá aqui. Vocês se conectam. O chat vai vir pra cá. Beleza? Ah, mas eu não faço streaming com um emulador. Eu faço streaming do meu Xbox. Bom, gente. Aí o Xbox é outro departamento. O que a gente vai vir fazer. A gente vai criar uma nova cena. Não, eu vou criar a mesma cena aqui. Só vou excluir o objeto. Ok. Fiquei com o microfone aqui. Como é que funciona o Xbox? Se vocês não tem uma placa de captura. E não tem como ligar no computador. Dá pra fazer diretamente no Xbox. Tá? Vocês vão jogar o Xbox One lá de vocês. E vocês vão transmitir. Como eu não tenho... Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de colocar a câmera. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no seu Microsoft Store. E vai digitar na pesquisa. Xbox. E vai aparecer esse console aqui. Xbox Console Companion. Clica nele. Baixa. Vai aparecer aqui baixar. Como eu já baixei. O meu vai estar escrito iniciar. Inicio. Fecha aqui atrás. Ele vai se comunicar com o meu Xbox. Tá ligado lá na sala. E aí ele vai estar aqui tudo. As tuas coisinhas que tu jogou. Todas as tuas... Todas as tuas conversas aqui com teus amigos. E aqui no canto. Ou no lado esquerdo. Tem conexão. Tu vai ligar ali. E ele vai te conectar o teu Xbox One. Ele tá te mostrando o meu aqui. E a gente vai fazer um streaming. No momento que eu clico em fazer streaming. Ele já vai abrir a tela de streaming aqui. E vai mostrar a minha tela do Xbox. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui no Prisma? Eu vou clicar. E vou mostrar assim. Eu quero mostrar tudo. Tudo que aparece na minha tela. Então é Display Capture. Que é a tela que tu quer capturar. O teu monitor. E eu vou colocar aqui ó. Tudo que estiver entrando na tela. Tá vendo? Eu tenho uma TV de Sony que eu tô usando agora. Tudo que estiver entrando na tela. Ele vai capturar. Eu vou só tirar o mouse. Dou ok. E a partir de agora. Tudo que estiver na minha tela vai capturar. Então eu tenho o meu microfone. Que tá alto. E o meu desktop. Eu vou baixar um pouco o desktop. Que é o áudio do jogo. E vou deixar aqui. Vou deixar o meu microfone aqui. Tá? E a gente vai capturar tudo que aparecer aqui na tela. Eu vou gravar isso aqui. Pra gente ver depois. Tá? Vou botar pra gravar. Ó. Gravando. Tá gravando toda a tela agora. E a gente vai vir aqui agora. E vamos se conectar ao meu Xbox One. Tá vendo? Já estou. Inclusive eu tava com o jogo aberto lá. No FIFA. Ó. Tô com o controle. Ó. Tô com o controle do Xbox aqui. Mas está conectado no meu computador. Um controle de PS3. E eu vou jogar aqui, ó. Vou clicar aqui. Eu vou baixar o áudio. Porque tem música. Já botei Real Madrid versus Barcelona. E vou jogar o futebolzinho. Start. Ó. Sou muito ruim nesse jogo. Olha isso, cara. Tá. Vamos jogar da V. Vamos jogar. Vamos jogar. Opa. Apertei sem querer. Vamos lá. Vamos ver. Sou muito ruim no chouca. Olha. Tirei a bola, hein. Olha aí. Foi. Muito ruim, cara. Até a foto eu tô fazendo. Ih, fizeram gol. Não fizeram. Nossa. Bom, enfim. Estou conseguindo ver que dá pra fazer a conexão, né. O meu joguinho tá lá na sala. Fizeram gol. O meu joguinho tá lá na sala. Eu tô jogando com o computador de Playstation 3 via cabo no computador. Dá pra usar o Bluetooth, mas eu tô via cabo. Tô jogando lá. O videogame tá ligado lá. E eu tô jogando aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver de novo aqui. Vamos ver se eu consigo sair legal agora. Olha lá. Quem sabe agora eu consigo chutar. Eita, droga. Não deu. Eu que não jogo nada. Eita. Aí. É muito ruim. Eu queria pelo menos chutar gol, né, gurizada? Não tá dando aqui. Aí. Ei. Bom, enfim. É isso aí. Ó. Peguei a bola. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ó. Que tal, hein? Que cabeçada, hein? Bom, vamos lá. Terminamos aqui. Vamos voltar pra tela. Deixa eu dar stop aqui na gravação que eu fiz. E é isso. Vocês conseguiram notar que eu consegui gravar a tela aqui. E o jogo. Dá pra fazer essa transmissão. Bom, enfim. Fiz toda a questão aqui de transmitir o jogo através dos emuladores. Sempre que criar uma cena, precisa colocar microfone. Precisa ver isso. A questão aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. É que o áudio do Prisma tá sempre ligado no desktop. Não precisa inserir um áudio que nem no OBS. O OBS, tu precisa clicar lá, inserir, saída de áudio, pra te poder ter o desktop do áudio de vocês. Aqui no Prisma não precisa, tá? Gente, então é isso. Gostaria de agradecer novamente. Se vocês não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, nesse botãozinho vermelho que tem aqui, ó. Aqui embaixo. Inscreve no canal. Clica ali. Ative o sininho. Pra que quando eu colocar um vídeo novo, vocês possam ter essa atualização no celular de vocês. Atualização no e-mail de vocês. Vocês vêm aqui e assistam o vídeo novo, tá? Pra quem não tem conhecimento do OBS e do Prisma, tem no final aqui. Vou estar colocando os dois vídeos pra vocês dão uma espiada. Coloca lá. Deixa o curtir de vocês. Se inscreva no canal. Ajuda bastante a gente aqui a trazer novos conteúdos, tá bom? Um forte abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.